A cabine da aeronave ficou completamente destruída. A suspeita é que a parte da frente tenha se chocado diretamente contra o chão. No interior do Ultraleve, dois amigos que costumavam voar juntos. Carlos Morales, que tinha 57 anos, e Lincoln Carneiro, de 59. Essas fotos foram tiradas momentos antes do acidente. A cabeceira da pista onde o avião deveria aterrissar fica bem naquele ponto do aeroporto executivo. E o acidente aconteceu a poucos metros daquele local, aproximadamente 500. Aqui, nessa lavoura, a gente ainda vê as marcas no chão de onde o Ultraleve bateu no momento do acidente. Além do órgão responsável por prevenção e investigação de acidentes aéreos, a Polícia Federal também vai acompanhar o caso. Algumas peças do Ultraleve devem passar por perícia. O acidente foi no início da noite. Os corpos das vítimas ficaram presos às ferragens. A estrutura precisou ser cerrada pelos socorristas. Chegando ao local, foi constatado que realmente confirmou a ocorrência, que era uma queda da aeronave. Duas vítimas, infelizmente, já em óbito no local. Então, foi constatado o óbito, as vítimas com ferimentos incompatíveis à vida. O acidente foi em um trajeto que já era bem conhecido do piloto. Todos os fins de semana, Lincoln saía de um aeroclube de Cascavel e voava até o aeroporto executivo. Um trajeto rápido de 7 quilômetros, feito geralmente no horário do pôr do sol, em 5 minutos. O Arthur, que é piloto, também costuma fazer o mesmo passeio. E várias vezes voou com Lincoln, cada um em uma aeronave. E nós fazíamos esses voos aí de final de tarde, ali do aeroclube, do Ultraleve, onde nós temos a nossa base, até o outro aeroporto, lá o executivo, que é um trecho curto de 7 quilômetros, mais ou menos, em linha reta. Uma coisa assim de 5, 10 minutos de voo, a gente descia lá, fazia um pit stop lá naquele aeroporto. O pessoal lá sempre agraciava a gente lá com um cafezinho, uma pipoca. Então, a gente saía do aeroclube nosso, nós batíamos papo ali no hangar, que é papo de hangar, que a gente chama. E daí, ah, vamos fazer um voozinho. Então, vamos. Aí se reunia 3, 4 aeronaves ali, decolava e ia até o aeroporto executivo. A gente pousava lá, tomava um cafezinho também lá, batia mais um papo ali. Antes do pôr do sol, a gente decolava e voltava para o clube. Basicamente, esse voo que a gente fazia. O Ultraleve pertencia ao empresário. No registro oficial, a aeronave, que é experimental, consta como regular, de fabricação em 2014. No Brasil, existe uma associação para representar as vítimas da aviação geral e experimental. Para o presidente da associação, o principal problema é que a ANAC libera a fabricação, venda e uso dessas aeronaves, mesmo sem certificação. Essas ditas experimentais são importadas em kits, montadas em série por indústrias e vendidas prontas aos consumidores, o que exigiria que cumprissem normas de segurança como qualquer outra aeronave de produção industrial. Infelizmente, porém, muitas dessas montadoras de kits importados registram seus produtos na ANAC como se fossem de construção amadora para fugir das normas de segurança. Felizmente, atualmente, a ANAC já se alertou quanto a isso e está melhorando as normas. Isso trará mais segurança tanto para os que voam quanto para os que são sobrevoados aqui embaixo, no solo. Os corpos das vítimas foram enterrados no domingo, em Cascavel. Bom, está aí os empresários, eram acostumados a fazer esse tipo de voo, pelo que o rapaz falou do aeroclube, né, indo de um aeroporto para outro. Voltando para o aeroporto, a queda aconteceu e, lamentavelmente, a morte das duas pessoas muito conhecidas, inclusive um dono de uma escola particular lá da cidade de Cascavel. Meu Deus, mais um acidente aéreo aqui no interior do Paraná. Agora, uma hora e vinte e três minutos. Como está? Mudou o relógio, olha para você ver. É um segundo e já mudou. Uma e vinte e quatro minutos.